Olá pessoal, olá investidor. Vamos dar início a mais um destaque do pregão. Dessa vez a gente vai diretamente para a área de análise e falar primeiramente com o João Abraão Jensen, ele que vai passar alguns financiamentos do dia. João, com você. Boa tarde Daniel, não pude deixar de reparar que você está com óculos parecido com o meu no dia de hoje, queria elogiar seu belo bom gosto aí na escolha desses seus óculos aí para dar um adorno no seu rosto, mas em seguida a gente joga aqui, Fabão, vê o financiamento para mim por favor aqui, a gente vem aqui com Petro K22, que está dando 3,14 de taxa bruta para 4,69 de proteção, em seguida a gente tem Vale K36, dando 3,33 de taxa bruta para 4,31 de proteção, em seguida a gente vem aqui com OGX PK5, que está dando 4,17 de taxa bruta para 17,24 de proteção, essa aqui a mesma opção que a gente fez de manhã em OGX, em seguida a gente tem aqui BBAS K22, que está dando 3,48 de taxa bruta para 7,20 de proteção e por último, ITUBK30, dando 4,60 de taxa bruta para 4,59 de proteção. Então, em BBDC e em BVMF não encontramos nenhum financiamento. Daniel, é com você. Bom, isso aí, muito obrigado, João. Realmente os financiamentos acabam salvando aí muitos operadores, muitos clientes que querem fazer alguma operação estruturada, o que não salva é o óculos para o João, né? Realmente aquilo dali não tem salvação em termos de aparência, né? Bom, pessoal, mantendo a seriedade, vamos dar início aqui ao nosso programa falando sobre o FMI. Hoje, na realidade, a gente tinha uma perspectiva até promissora, né? Para começar a sessão, uma vez que a China, o Banco Central da China, tinha feito uma grande injeção de liquidez na economia, o pregão respondeu com uma alta sensível lá na parte asiática, só que isso não repercutiu para o resto do mundo. Por quê? Por conta do FMI, principalmente, dado uma agenda macroeconômica um pouco fraca, indicadores macroeconômicos também vinham decepcionando, O FMI revisou a previsão de crescimento mundial de várias economias, tanto emergentes como economias já em ponto de desenvolvimento, desenvolvidas, né? No caso, revisou de 3,5% para 3,3% o crescimento mundial, tá? Isso incorporando novas expectativas com um cenário um pouco mais fragilizado. Reflexo desses indicadores macroeconômicos que a gente tem visto aí ao longo do mês, né? Da semana e do ano, diga-se de passagem. A agenda, ela segue muito focada, tanto em Grécia e Espanha, eu digo agenda, mas eu quero remeter aí ao radar dos investidores, né? A Espanha aposta a pedir, de fato, formalizar o socorro e, de fato, aderir a ele, sem sombras de dúvidas, repercute nos mercados acionários e a gente até pode ver algum tipo de rali, já a Grécia causa ainda a preocupação com sequenciais defaults, né? À medida que o papel, que o papel, que o país, ele posterga o pagamento da dívida, é um default, não deixa de ser, é um default coordenado que a gente chama, né? Os investidores continuam receosos. Frigina dos ovos, muitos bancos centrais dando liquidez para a economia, uma liquidez adicional, como a gente viu o Quantitative Easing, agora o BC da China, teve o BC do Japão, todo mundo injetando moeda nas economias, é algo que, para o curto prazo, funciona, mas não resolve os problemas estruturais das economias. É isso que o FMI acabou colocando na conta e acabou reduzindo aí algumas perspectivas importantes de crescimento. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre Bolsa, vamos falar rapidamente com Marta Matsumura, ela que vai dar alguns detalhes de commodities. É isso aí, Martinha. Boa tarde, Daniel. As commodities agrícolas hoje sentiram a pressão negativa do mercado na abertura de Chicago, os grãos que estavam trabalhando em alta de manhã, quando abriu a Bolsa lá fora, eles sentiram a pressão aí baixista, né? Aqui na BMF também a gente tem um pouquinho mais de ostentação no milho, especialmente no fundamento, tá? Mas o café aí ganha destaque de queda, fechou com mais de 2% de queda aqui na BMF e com quase 3% lá em Nova York. E para a soja também, preço negativo lá em Chicago e o trigo que também estava bastante alto lá também já devolveu os ganhos. Lembrando que o mercado de grãos deve ficar sem direção definida até quinta-feira, quando sai o relatório do USDA, divulgando as estimativas para as próximas safras de grãos dos Estados Unidos. Até lá, sem direção definida. Daniel. Bom, perfeito, Marta. Obrigado pela sua participação. Voltando aqui, falando um pouco sobre a Bolsa Doméstica, a gente agora operando em campo negativo, caindo 0,47. A gente teve aí a máxima em 59,697, tradando próximo aí de 59 mil. Estamos com um volume razoável, 4,4 bi. Lembrando que com essa liquidez adicional em todas as economias do mundo, a gente espera realmente que esse volume, esse fluxo de investimentos, principalmente estrangeiro, ele acabe sendo gradativamente um pouco maior e com isso gere mais volume de movimentação em Bolsa mesmo. A gente até pode ver uma arrancada da BVMF, justamente pela expectativa de maiores volumes. Com relação aos destaques, falando de ações especificamente, nenhuma chega a surpreender. Eu diria aí que Cielo, figurando novamente entre os maiores volumes, chama a atenção. Chama a atenção também porque a gente fez um call fundamentalista. Digo, desculpe, a gente colocou o ativo na nossa carteira Topics. Foi uma aposta pontual, uma aposta em Cielo que de fato é uma empresa cara, mas sofreu uma queda, uma receptividade negativa do mercado com relação a um receio que o governo intervisse aí no setor de acquires e de fato ele não poderia intervir diretamente. Então o mercado acabou se precipitando, a gente vê muito gringo largando realmente a mão do papel e justamente com medo de intervenções. Bom, quem é racional, quem de fato faz a conta, vê que não é bem assim e o papel de fato criou-se um upside um pouco maior. Então bastante gente negociando Cielo volta a ficar em foco, volta a ficar no radar aí do investidor. Dando sequência, pessoal, eu vou chamar diretamente da XP Interfloat o Francisco Alves, ele que vai dar alguns detalhes da agenda macroeconômica. É isso aí, Francisco. Muito boa tarde, meu caro Daniel, muito boa tarde XP, muito boa tarde a todos. A agenda de indicadores ainda segue fraca nesta terça-feira à noite e madrugada de quarta-feira, dia 10, na região da Ásia e do Pacífico. Hoje à noite, terça-feira, dia 9, nós teremos apenas um único indicador às 20 horas, às 8 da noite, na Coreia do Sul, nós teremos a taxa de desemprego de setembro. É o único indicador, é o único dado de realce que será disponibilizado na região da Ásia e também do Pacífico. Em relação à agenda da madrugada desta quarta-feira na Europa, também não teremos uma agenda tão intensa. A produção industrial da França será disponibilizada nesta madrugada de quarta-feira, dia 10, às 3 e 45 da manhã. Também teremos a produção industrial da Itália, também disponibilizada às 5 horas da manhã, dados referentes a agosto, produção industrial da França, da Itália. E na Grécia, às 6 horas da manhã, produção industrial também de agosto e o saldo comercial, a balança comercial de agosto. Portanto, apenas na França e na Itália nós teremos produção industrial, Grécia também tem produção industrial e o saldo comercial, a balança comercial, dados preliminares de agosto. Finalizando às 7 horas da manhã em Portugal, saldo comercial de agosto. Nos Estados Unidos, nós teremos aí apenas um único indicador a ser disponibilizado amanhã, às 11 horas da manhã, estoques no atacado, portanto, estoques no atacado de agosto, dado que será disponibilizado às 11 horas da manhã desta quarta-feira, dia 10, uma agenda ainda bastante tranquila em termos de dados, de indicadores, não só na Ásia, no Pacífico, na Europa e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós teremos dois indicadores de inflação, IPC da FIP, a primeira quadrissemana de outubro e o IGPM, primeira prévia também de outubro, serão disponibilizados amanhã pela manhã. E no final da tarde, já no início da noite, após o encerramento das negociações, o final da reunião de dois dias do Copom, reunião de política monetária, a expectativa, por exemplo, para o encerramento do Copom amanhã à noite, meu caro Daniel. Francisco, realmente a gente está de olho no Copom, lembrando que os 0,25 base points não deve ser nenhuma surpresa, na verdade 0,02, lembrando que a curva de juros já corrigiu bastante e contra a curva de juros não há probabilidade, então realmente a gente acredita junto com a maioria no mercado um corte de 0,25. Bom, Francisco, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, dando sequência aqui, o próximo quadro fala sobre as maiores oscilações de Bolsa. A MMX segue com 3,47 de alta, lembrando que o ativo vem de uma grande queda. Obviamente, o preço de minério de ferro, dando essa esticada que deu nesse último dia, impulsiona as ações da companhia, tanto dela quanto da Vale, mas mais para a MMX, no sentido que realmente era algo que ficou para trás, é um case que está um pouco largado pelo mercado, carece de um olhar um pouco mais crítico e, de fato, incorpora-se outros riscos adicionais que você não vê em Vale, como a necessidade de um financiamento, assim como outras empresas do Grupo X. A gente destaca também Gafisa, parece que o mercado gostou realmente dessa prévia operacional. A prévia em si, ela não carrega números bons, isso que é engraçado às vezes, em termos fundamentalistas, e os números, se você olhar eles fora do contexto, eles não são bons, mas mostram uma gradativa melhora por parte da Gafisa, principalmente na questão de cash burn e geração de caixa. Então, o mercado projeta isso um pouco mais para frente e se sente um pouco mais confortável com esse tipo de exposição. Destacaria também DASA, DASA que subiu muito na esteira da compra da Amil pela American Health. Muitos falam que DASA pode ser o próximo alvo de investimentos internacionais, lembrando que é um setor que já é muito maturado, muito maduro em termos internacionais. A gente não vê a taxa de duplo dígito de crescimento que existe aqui no Brasil, então realmente o investimento nesse segmento no Brasil se torna atrativo vis-à-vis do resto do mundo. E DASA acaba ficando aí no radar dos investidores. Por parte negativa, Cielo chamando a atenção aí uma queda um pouco mais expressiva. Realmente aquilo que a gente vê conversando, aquelas especulações do governo mexer ou não no segmento, algumas pessoas montando posição, outras agora se desfazendo, já oferindo lucro. Realmente é algo que está balanceado dessa forma. PECAR vai divulgar sua prévia operacional nos próximos dias, isso já está no radar do investidor, muita gente realizando lucro, não querendo ficar exposto, porque o papel vem de uma alta muito forte, pode reportar alguns números, as nossas expectativas até são um pouco mais positivas, mas se vierem algo que não agrade tanto o mercado, de fato tende a ser feita uma correção. dada a recente alta aí, a escalonada, o Rally, que o PECAR fez nos últimos dias. Eu diria que esses são os destaques, pessoal. A gente fica por aqui nesse programa. Quem quiser pode também acompanhar novamente os destaques do Pregão no YouTube. Tá certo? Um abraço a todos e ótimos trades! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.